Música Consumidores que deixarem produtos para consertar em serviços de assistência técnica terão um prazo de até 90 dias após a realização do conserto para retirar o objeto, caso não queiram que o mesmo seja passado adiante. Conforme o projeto de lei do deputado Coronel Mocelin, esse prazo precisa estar escrito na ordem de serviço e pode ser alterado em comum acordo entre o cliente e o prestador de serviço. A proposta já foi aprovada em plenário e agora precisa ser sancionada pelo governo do estado para ser transformada em lei. Isso vem da celeridade para quem precisa consertar e para quem é o proprietário do estabelecimento. Então isso acaba até gerando economia, porque não ocupa espaço de prateleira, que tem um custo e dando agilidade, não tem mais interesse no bem, principalmente hoje em dia, que muitos objetos são praticamente descartáveis, não tem conserto e a pessoa não vem lá retirar e acaba não retirando. Então esse projeto de lei, ele vem com o objetivo de dar celeridade e facilidade na vida tanto do consumidor quanto do proprietário do estabelecimento. Música Música